Fala galera, aqui é o BotucraBotoplayer com mais um vídeo de last day da atualização 1.17.10 Galera, que saiu agora há pouco para Android, já fiz um vídeo aí mostrando, se você não viu E tem link de download na descrição para quem ainda não atualizou para Android Nesse vídeo aqui galera, vamos ver o passe de temporada, tá? O passe de temporada galera, opa, é aquele, né? A gente vai ver os premizinhos dele aqui e ele está custando aí, ó Você pode fazer o grátis, né? Vai ter o prêmio do grátis Você pode comprar a versão paga aqui, ó, R$8,99 galera Essa versão grátis aqui vai liberar as recompensas ali do passe pago Ou você pode comprar do R$18,99 aqui galera, que ganha mais 10 leves, tá? Compensa demais, ó, R$8,99, mas balta! Eu não trabalho, eu não tenho R$8,99, então você está perdendo tempo Se você não conhece o Kawai galera, ah, balta o Kawai de novo Isso mesmo, porque tem gente que ainda não conhece o Kawai, ainda não está usando Vou aqui explicar para vocês como que usa o Kawai Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos do aplicativo Kawai Se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo Você vai entrar na página do Kawai, clique em copiar o código Depois clique em baixar Kawai para ganhar dinheiro A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play E depois cole o código copiado anteriormente para você já começar ganhando R$1,80 Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia Você vai estar ganhando moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade Você também pode ganhar até R$12,00 galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código Depois é só sacar o dinheiro na sua conta galera e ser muito feliz Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro! Então galera, não esqueça de baixar o Kawai, link na descrição E tem meu código na descrição Se você já usa o Kawai, maravilha Continue usando que você vai continuar ganhando dinheiro aí todos os dias Caso você não use, dá uma olhada Na descrição do vídeo, galera, também vou deixar um vídeo com mais detalhes sobre o Kawai E o que acontece aqui? Eu vou comprar esse passe pago aqui Porque eu ganhei no Kawai Ah, maravilha! Mas eu vou dar uma olhada aqui, ó Nos prêmiozinhos, ó Nós temos essa mochila, galera Essa mochila aí muito da hora Olha, e ela é grandona, tá? E ela tem vários ícones ali, ó Vamos ver se eu vou passar mais aí, ó Depois tem que descobrir qual ícone que é esse daqui, ó Né? Já de cara a gente vai ganhar uma caixa dessa, galera Ó, C4, maravilha, C4, véi Muito topzera Essa cadeira aí que a gente vai pôr na nossa base lá Né? Tem essa mochilinha Temos o que aqui, ó Esta motoca aí, meio militarizada Da hora, da hora, da hora Vamos ver prêmios diferentes aqui O que é que vai ter, ó Também, ó Vamos lá, mais 3 C4 no grátis 3 C4 no grátis, da hora Né? Ração aqui no grátis Mais uma caixinha aqui, ó Na versão paga, né? No grátis aqui E vamos lá, ó Cadê, 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 cadê? Ó, essa plantinha aqui, ó No grátis também, hein? Da hora, galera Level 20 aí, ó Coisinhas do cachorro Né? Mais uma caixinha dessa aqui no grátis Já cliquei em cima Ó, uma motoca Essa aqui é aquela motoca, galera Que é a mesma Que a gente ganhou lá Pra quem era assinante no Armoso Prime, né? Só que lá era azul Aqui é essa cor Eu prefiro ir com a azul Essa cor aqui eu não curti muito, não, tá? Vamos ver aqui, ó Mais roupinhas ali Mochila Ah, galera Essa roupa aqui, ó Sensacional De ferro Com essa arma aqui, ó Da hora demais, velho Mais uma caixinha aqui Na versão paga Ó, é Vário de pescar aqui Profissional No grátis, né? Ração Comprimido Outra caixinha no grátis Ó aqui, ó Peças da moto, ó Pra quem não montou a moto aqui, ó Vem o tanque As duas rodas E o guidon Isso aí é muito topzera, hein? Mais uma mochila Essa mochilinha aqui Eu não curti muito, não, viu? Mas tá, 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 tá valendo Tá valendo, tá valendo, né? Vamos ver mais o que que tem aqui, ó Ó, peças do tanque A TV, ó Muito bom Muitas armas aqui Moedas E mais essa moto Essa moto que eu falei Que parece com a moto Duke Quem não conhece essa moto Duke aí, ó É a... Nossa, é muito parecida Se inspiraram, tá? E aqui fica as caixas infinitas, né? A gente vai até o level 60 Passou do level 60 Tem as caixas infinitas, tá? A gente vai comprar aqui agora, galera Eu vou comprar aqui, ó 18,99 Porque eu vi muito vídeo no Kawaii E ganhei lá Se você não ganhou Ganha lá E galera, no Kawaii Se você indicar amigo Você ganha mais 3 reais E pode ganhar até 12 Então você pode comprar Esse passe de 8,99 Aqui, ó Tranquilo Porque baixando no meu código De cara você já vai ganhar 1,80 Tá? Você vai ver mais alguns videozinhos Ali se você indicar Mais uns dois amigos Ali você já consegue Esses 9 contas aqui, ó Então Da hora demais Pra comprar Então eu vou comprar aqui Confirmar o pagamento Já tô voltando Deixa esse like Então, galera Pagamento aqui Confirmado Com a nossa graninha do Kawaii Que aí tá desliberando Tá desliberando Tá liberando aqui pra nós, ó Ó Os prêmios, ó Os prêmiosinho Tá liberando aqui Tá liberando Beleza Beleza, galera Vamos pegar tudo aqui, ó Ó Vai liberar a nova mochila, galera A nova mochila Que sensacional, ó E mais uma caixinha, hein Ó Vamos ver aqui Como vai ser essa mochila Deixa eu até entrar Na minha base aqui Né Cadê? Ah, tá A mochila já deve vir Pra parada lá Aí tem mais coisas aqui, ó Tem esse pacote aqui, galera 3,99 Uma caixa Né Vem esse chapéu Acho que eu tenho esse chapéu, né Não tem nada aqui de espetacular Nessa compra Ah, isso aqui, galera Esse remedinho Aqui, ó Traz a vida de volta Após receber dano fatal Funciona por 4 horas Após ativação Tá? Ainda não sei como que funciona Essa parada Parece que vai curar Só que eu não entendi Se vai, tipo assim A gente morreu Né? E ele vai trazer Nossa vida de volta Ou se a gente vai tomar Um veneno Ele vai trazer a vida de volta A gente vai ver Como que funciona Nesse daí, tá? Eu acho que tem ele grátis Pra gente pegar em algum lugar Né? Aqui é comida Que não mudou Aqui é aquelas caixinhas Que a gente ganha Beleza Né? Aqui é o parte de temporada Que eu já comprei Deixa eu ver aqui Não vai ter mais nada de novo Cachorrinho Dogs Comida de dog Ok Vamos aqui Essa é essa moto Essa é essa moto Que tinha que tirar Ninguém quer comprar aquilo ali Nossa Tá doido Mais paradinha Aqui Mais nada de novo Ah, não veio a promoção da moeda Eu gosto de comprar Essas moedas aqui, ó Aí ela pega Geralmente quando sai a atualização Ela entra em promoção Mas tô achando que A gente foi enganado E não entrou em promoção Aqui não Sacanagem Vamos entrar aqui na minha base, galera Pra gente pegar Essa mochilinha Essa mochilinha ali Que se você não conhece É uma smart mochila A gente tá triste Ela fica triste Apesar que triste não fica, né? Não sei Né? Mas Deu vontade de fazer xixi Vai aparecer Ele tá com fome Vai aparecer Então o que ele Tiver querendo fazer ali, ó Vai aparecer Então vamos Pegar aqui, ó Já deve estar aqui Nos nossos Na nossa godarropinha Então deve estar Nos nossos godarropa Aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Tá aí, galera Olha lá, ó Ele tá com raiva, ó Vamos ver se vai aparecer Outro desenho ali Ah, não Apareceu só aquele, né? Ó Vai mudar? Não, não mudou ali Na prévia ele não mudou Então nós estamos assim, ó Aqui tá falando, ó Só que o que vai aparecer? Ó, eu tô tranquilão, ó Tô feliz, né? Tá rindo ali Né? Agora aqui Aqui aparece mais coisa Só que aqui não aparece tudo, né? Quando a gente tá olhando aqui, ó Aqui tá falando que tá com vontade De fazer cocô Aqui é só uma prévia, né? Do que que ele tem Ó, com fome Deixa eu ver se vai aparecer todos ali, ó Carinha feliz Né? Que é o normal Esse daqui eu não sei O que que é esse Se você sabe Deixa nos comentários A gente vai descobrir, ó Vontade de ir no banheiro Tá com raiva ali Deixa eu ver se vai se repetir Agora eu não sei se é só esses Ou se vai ter mais, né? Com sede Vamos ver o próximo É, tá se repetindo naquilo ali Né? Eu vou, é, beber água Tá? Vamos beber água Até ele Que ele faz xixi Pra gente ver ele mudando, ó Ó, beber aqui Não deu, ó Deixa eu encher a água aí aqui, ó Enche a garrafinha aí, ó Ó, enche, enche, enche Enche essa garrafinha aí Enche Nem sei se encheu tudo Encheu tudo, ó Bebi tudo Ainda não tá com vontade de ir no banheiro Não tá com vontade de ir no banheiro Calma aí, calma aí, calma aí A gente vai lá Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Beleza Ó, ó, ó Agora apareceu na mochilinha Apareceu na mochilinha Ele tá querendo fazer xixi, ó Fez xixi e ficou feliz Ficou feliz, ficou feliz E se ficar fedendo, né? Ficar fedendo vai mostrar o quê? Ah, nós vamos descobrir depois, galera Nós vamos descobrir depois O que acontece quando ele fica fedendo Se você vai ter alguma coisa E os ícones Vai dar muito rolê com essa mochila Galera, então essa é a forma Quase gratuita Uma forma aí Sem você ganhar Sem você gastar seu dinheiro De comprar o passe de temporada É usando o Kawaii, tá? Link na descrição E use meu código Pra desbloquear ali 1,80 E você poder ganhar dinheiro, tá? Pra mais informações Tem link de vídeo na descrição Explicando detalhadamente Como que funciona o Kawaii Eu sei que muitos Vocês já estão usando Então continue usando Pra vocês ganhar dinheiro E quem não usou Convido vocês a usar Muito obrigado Eu sou o Balta Te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau